No Domingo de Terror de hoje, eu quero conversar sobre o quinto filme da minha franquia de terror favorita. No caso, estou falando de Pânico e do filme Pânico de 2022, que está chegando na Netflix, no caso, já chegou. E eu quero vocês dando play, eu quero ver esse filme morando no top 10. Então, vamos lá, família Pânico, façam esse filme ficar lá no primeiro lugar do top 10, porque esse filme merece. E como eu quero engajar o filme e também quero trazer mais conteúdo de Pânico, porque eu estava com saudade de falar sobre esse filme aqui, eu decidi trazer mais um vídeo sobre a franquia, até porque eu já tenho uns trocentos vídeos aqui no canal. Quem me acompanha faz um tempinho já deve ter visto a maioria deles, e se não viu, ainda tem chance de ver, depois olha a playlist lá. Mas o vídeo de hoje vai ser focado em Pânico de 2022. Vou ranquear as minhas cenas de morte favorita do filme e falar também quem matou quem, porque é uma coisa que as pessoas gostam de saber. E eu acho que é uma discussão legal, porque muita gente tem um ponto de vista, eu também tenho outro. Enfim, vocês vão se divertir nesse vídeo. Já também falei sobre esse filme em outro vídeo, principalmente sobre o final, já falei sem spoiler. Tem vídeo aí sobre esse quinto filme, então depois vocês quiserem dar uma olhada. Eu nem lembro o que eu falei nesses vídeos, então vai ser uma surpresa até pra mim depois. Depois eu vou dar uma revisada nele. Mas, antes da gente começar a falar sobre esse filme de Pânico, não esquece de clicar no botão do like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal no botão vermelho pra receber próximos conteúdos de séries e de filmes. Também coloca lá a sua listinha, qual a sua morte favorita desse filme, qual a morte que foi mais dolorosa desse filme. Você concorda com a minha lista? Concorda sobre quem matou quem? Coloca tudo lá que eu quero muito saber. E gente, por mais que eu adore a cena de abertura com a de Nortega, como ela não morreu no filme, como eu já fiz um vídeo sobre a cena de abertura, eu não vou mencionar ela aqui, tá? Mas o Ghostface que ataca a de Nortega é a Amber, só vou deixar isso claro. Porém, depois veja o meu vídeo sobre a cena de abertura, que vocês vão saber um pouquinho mais sobre o que eu acho dela. E pra começar o ranking sobre as minhas mortes favoritas, eu preciso colocar nesse último lugar aqui, a morte do Vince. O sobrinho do Stumacher, que é o nosso primeiro assassino dessa franquia. Ele também é o ex-namorado tóxico da Liv. E, sinceramente, a gente não sabe muito sobre o Vince. Ele não foi nada explorado aqui no filme, e também não era um personagem muito simpático nas poucas cenas que apareceu. Mas a morte dele até que é interessante, já que ela acontece ali, logo no começo do filme, fora do bar. Ele acabou arranjando uma confusão com o Chad, foi sair ali pra dar um mijão, os farol do carro dele acenderam, iluminaram ele. A cena foi bem criada pra deixar a atmosfera bem mais escura. E a gente vê o Ghostface matando ele fora do carro, porque do nada ele aparece, dá uma facada ali por trás. E pra mim, quem matou o Vince foi a Amber. Eu não sei se vocês concordam com isso, mas... Ela tava nessa cena do bar, o Witch não tava. Então, na minha visão, foi a Amber. E eu acho essa morte interessante. Sinto que a conexão com o primeiro filme de Pânico, não só por ser o sobrinho do estúdio, mas também por estar tocando a música que foi tocada no primeiro filme, é algo que me trouxe uma certa nostalgia. Mas, em compensação, as outras mortes apresentadas nesse quinto filme, essa daqui consegue ser a mais fraca. Foi uma morte boa, mas acabam tendo outras mortes bem melhores no decorrer do filme. E uma delas, por exemplo, é a morte da Liv. Que foi uma personagem também subdesenvolvida. Ela sempre me parecia uma personagem que morreria até no começo do filme. Mas, por incrível que pareça, ela até que conseguiu sobreviver bastante. E eu coloco a morte dela nessa posição, não porque a morte foi brutal. Na verdade, foi uma morte bem simples. Mas eu coloco aqui porque é uma morte bem memorável pra esse quinto filme. Onde a gente tá no clímax do filme e, logo em seguida, o terceiro ato é iniciado após essa morte. E o mais bizarro é que toda essa cena em questão foi construída pra colocar os personagens uns contra os outros. Pra eles começarem a desconfiar dos outros e todo mundo começar a questionar quem é o Ghostface e quem não é. E todo mundo tava voltando as suas atenções pra Liv, já que ela era a principal suspeita naquele momento. Principalmente porque o Chad sumiu misteriosamente antes dela reaparecer. Então ficou ali meio estranho esse momento e ela tentou se justificar, falando que ela não era o Ghostface. E a Amber rapidamente saca uma arma, dá um tiro na cabeça dela e fala a frase, bem-vindos ao terceiro ato. E toda a construção dessa cena, toda a maneira com que eles conduziram até esse ponto da Amber sem revelar a Ghostface. Foi épico, foi memorável, gosta do tiro na cabeça, foi rápido e eficiente. E eu acho que a Liv merece estar nessa posição, porque é uma morte que eu não esqueço nunca. E essa morte também é só inesquecível porque a Amber também fez a cena se tornar perfeita. Meu Deus, depois veja o meu vídeo sobre os melhores Ghostface dessa franquia. Vocês vão ficar impressionados, algumas pessoas vão discordar, mas enfim, eu gosto desse vídeo. Mas voltando ao ponto, a morte da Liv foi bem repentina e acabou que essa maneira bem rápida e fria de matar ela criou uma cena tensa, criou uma cena que deixou a gente chocado. E o mais doido é saber que a Liv tava tentando falar pros amigos que ela não era Ghostface. E ela morreu tentando se justificar. E tipo, a pobrezinha não tinha chance contra a maluca da Amber. E uma curiosidade é que essa é a primeira e única morte do Ghostface sem a máscara nesse quinto filme. Acho que é legal destacar isso. E por falar em Ghostface, vamos falar do Rich, o parceiro da Amber em toda essa falcatrua, que entra nessa posição aqui como uma morte interessante. Até porque eu acho que esse personagem deixou muito na cara que ele era um dos Ghostfaces. Então assim, a gente já meio que tinha sacado. O próprio Dewey já sabia que o Rich tava escondendo alguma coisa. Então foi uma revelação que não foi tão revelação assim. Mas o primeiro filme de Pânico tava muito na cara que seria o Billy. E eu falei pra mim mesmo, não, ele foi preso, não é ele, sabe? Vou parar de desconfiar e no final era. E eu falei, eles não vão repetir isso aqui porque é muito óbvio. E eles fizeram óbvio, mas por ser óbvio, eu achei que eles não fariam. E quando eles fizeram, eu fiquei surpreso. E o melhor de tudo é que até que eu gostava do plano da Amber e do Rich de usar a Sam. Uma maluca de toda a situação. Ela que fez a matança, até porque ela era a filha do Billy Loomis. Então seria fácil eu convencer a polícia de que ela não batia bem igual o pai. Então até que gostava dessa tramóia aí que a Amber e o Rich estavam fazendo. Essa maluquice até poderia ter dado certo se a Sam não fosse tão maluca também. Porque a gente viu que ela não deixou barato pro Rich a traição dele. E ela entregou uma das cenas mais brutais da franquia quando foi matar ele. Ela basicamente deu várias facadas no Rich até não aguentar mais. E logo em seguida cortou a garganta dele. E pra confirmar a morte, ela ainda atirou. Então foi uma morte assim, completa. O cara sofreu e sofreu no inferno. E tá sofrendo até hoje com essa morte. Porque, meu Deus, a Sam foi com garra pra matar ele. Tanto que foi um dos únicos momentos bons da Sam nesse quinto filme. Eu gosto muito da Melissa no sexto. Mas nesse quinto aqui, é só essa cena mesmo. Porque foi fraquinha. E por falar no sexto filme, eu acho muito legal o paralelo que eles fizeram. Do final desse filme com o final do sexto. Eles conseguiram tornar essa brutalidade da Sam. Um ponto a ser abordado nos dois filmes. De maneiras diferentes, mas conectando essas duas mortes. Então fica muito legal, né? Ah, no sexto filme ela fala. Você não queria tanto o Ghostface, agora você vai ter. E tipo, foi muito interessante. Eu não vou dar spoiler pra quem não viu ainda o sexto filme. Mas eu gosto bastante dessas cenas de matança da Sam nos dois filmes. E agora passamos pra duas mortes mega tristes da franquia no geral. Eu acho que tipo, se eu fizer um ranking sobre mortes tristes dessa franquia. Que eu fiquei coração partido. Essa entraria com certeza. Judy e Wes não mereciam a morte que eles tiveram. E assim, eu nem era fã da Judy no Pânico 4. Mas acabou que nesse quinto filme, mesmo ela não aparecendo muito. Quando ela apareceu, ela me ganhou bastante. Ela era uma mãe amorosa. Ela era uma boa policial. E o Wes também era um garoto que não queria estar envolvido com essa maluquice doida dos Ghostfaces. Mas os Ghostfaces estavam cagando se eles queriam ou não estar envolvidos. Ele ligou pra Judy, enquanto ela tava dirigindo, ameaçou matar o Wes. E a Judy voltou correndo pra casa. A cena é muito intensa. A cena é muito emocionante. E quando ela chega, o Ghostface mata ela bem no jardim. E enquanto a Judy tava sendo morta. A nossa loirinha, né? Tava saindo do banho, no caso o Wes. E foi arrumar a mesa pra comer ali com a mãe dele. E toda essa cena tem uma construção. Que traz tropos muito clássicos de filmes de terror. Deixa a gente muito tenso. Mas ao mesmo tempo, eles não seguem as conveniências que a gente vê geralmente nesses filmes. Tanto que o Wes só é morto quando ele vai fechar a porta da frente, que tava meio aberta. E aí o Ghostface aparece, dá uma facada nele, bem na garganta, atravessa ali o pescoço dele. E a cena é muito angustiante. E até hoje me dói só de lembrar dessa cena. E o que eu acho também engraçado nesse momento aí, é que a Amber conseguiu matar mãe e filho. E eu fico pensando, a Amber conseguiu. Uma menina de 1,60 conseguiu matar um garoto e a mãe dele. Eu sempre cogitei que era o Rich, porque eu penso, como pode, gente? Como pode Amber, uma menininha, matar a Wes? O Wes deveria ser muito fraco pra conseguir ser morto pela Amberzinha. Mas enfim. Eu sempre preferia acreditar que o Rich tinha matado os dois, mas o Rich era um banana. A Amber que fazia tudo. Ai. E outra observação curiosa é que o Wes morreu sem saber que a mãe dele tava morta a meio metro dele. E a Jude morreu sem saber que o filho seria morto a meio metro dela. É, tenso, né? Complicado, triste. Enfim, uma junção aí de emoções nessa cena. E agora chegamos à penúltima morte deste vídeo e também do quinto filme, né? Que eu vou falar. E essa é uma das minhas mortes favoritas de toda a franquia. E por mais que eu adore a Diana Ortega e eu sinta que ela é uma atriz muito boa, que entregou bastante no quinto filme, ainda eu preciso dizer isso e não me cancelem. Mas a Mick Madison, gente, é a melhor atriz dessa nova geração que entrou nesse quinto filme. Eu, na verdade, até gosto de todos os atores novos, até a Melissa. Mas eu acho que a Melissa melhorou a performance dela só no sexto. Porém, gente, Mick Madison, mulher, você é muito boa. Vocês concordam comigo? Até coloca nos comentários que eu quero saber se vocês concordam. A Mick conseguiu entregar todas as camadas necessárias pra Amber. É muito interessante isso, porque a gente consegue odiar e ao mesmo tempo adorar essa personagem. A facilidade com que ela consegue mudar de garota e defesa pra ghostface maluca é impressionante e sempre me deixa de boca aberta. Ela foi tão boa quanto a Jill foi em Pânico 4. Tanto que o monólogo das duas sempre me deixa impressionado. Na verdade, todo o último ato desse quinto filme é tão bom de ser visto, porque, assim... Sidney e Gale voltando à ação é ótimo. E elas ficando cara a cara com a doida da Amber é melhor ainda. Aquela cena dessa vaca da Amber se fazendo de vítima, gente, é impagável. Isso sem contar que a Amber era uma dissimulada que tava toda empolgadinha pra matar nossos personagens legados. E ela tava jogando isso na cara da Sidney e da Gale. E eu fiquei... Ai, meu Deus, como eu quero dar um soco na cara dela. Mas como eu também adoro a atriz interpretando essa personagem. E quando o plano da Amber acaba falhando, ela come o pão que o diabo amassou. Ela acaba sendo atacada pela Tara, ela leva uma muletada na cara, depois é baleada pela Gale. Em seguida, a Sidney joga um frasco de vidro ali com álcool nela. E ela cai em cima do fogão que tava aceso e começa a pegar fogo. E esse acidente que fez ela pegar fogo... Era pra ter matado ela, porque a gente sabe que, tipo, ela foi meio que toda queimada. Igual a personagem dela, e era uma vez em Hollywood. Eu acho legal pontuar isso também. Tipo, queimada duas vezes em dois filmes diferentes é complicado. Mas eu nunca esqueço de toda essa sequência. É uma sequência muito memorável. Uma das melhores mortes de Ghostface da franquia, no geral, pra mim, pelo menos. Claro, como todo filme de pânico precisa que um Ghostface volte no final pra causar na vida dos protagonistas. A Amber acaba se tornando essa Ghostface. E ela aparece ali correndo com uma faca na mão, com a cara toda queimada, mas leva um tiro na cabeça ali da Tara. E foi um tiro que finalizou ela na hora, e foi um tiro bom. Eu gosto muito dessa cena da morte dela. Porque mesmo carbonizada, a Amber continua doida. E é sobre isso, sabe? E pra acabar esse vídeo com a melhor morte desse quinto filme, eu vou pôr a cena da morte do Dewey. Que, assim, gente, ele não morreu pra mim. Ele não morreu, na minha cabeça ele está vivo com Sidney, com Gale, os três todos divertindo juntos. E é isso. Eu não gosto de lembrar dessa morte, pra ser sincero com vocês. Eu nem queria pôr ela nessa lista. Tanto que em vídeos anteriores eu não coloquei essa morte. Sinceramente, eu não gosto, gente. Eu pulo essa cena quando aparece no filme. Pensa aqui comigo. O Dewey já foi esfaqueado tantas vezes nos filmes anteriores. O corpo dele devia ser uma peneira. Mas ele não morreu, sabe? Ele sempre estava vivo. Então eu quero acreditar que ele está vivo ainda. Deixa eu criar minha fique na minha cabeça, por favor? Talvez numa Terra 2, numa Terra 5, ele esteja vivo numa versão alternativa do quinto filme. Mas assim, o que eu não posso negar é que a cena de morte dele foi muito boa. A gente vê ali a Sam indo pro hospital salvar a Terra. E ele tá junto, né? Ele até tenta ser o herói e tenta matar o Ghostface. Mas acaba sendo esfaqueado pelo Ghostface. Que no caso é a Amber. E ela até caçou a dessa morte na cara da Gale ali no último ato. E assim, eu fico com muita raiva dela. Outro que foi o momento que mais me deu raiva. Que subiu assim, quando ela zoou da morte do Dewey. E essa morte também me faz pensar. Como que uma garota de 1,60 matou um cara? Esse filme sempre me faz questionar. O porquê o Ghostface é sobre-humano. E é isso. A morte do Dewey tá nessa posição. Não vou me estender mais. Não vou ficar colocando tanta cena aí dessa morte. Porque eu sei que dói em vocês. Dói em mim. Dói em todos nós. E essas são as minhas cenas favoritas. Assistiram o filme lá na Netflix? Quero que vocês deem play, hein? Quero ele lá no top 10. Tô contando com vocês. Engaja aqui o vídeo me contando também. Vocês gostam dessa minha lista de mortes? E vocês têm uma lista diferente? Clica no like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal pra receber próximos vídeos de séries e de filmes. Muito obrigado por mais um Domingos de Terror. Um grande beijo. E tchau, gente.